Morro no Japão, o vento, o tufão, o mal da teveira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse a Deus pra tudo que eu conquistei E o coisas eu deixei só pra te falar logo tudo Se a gente se casar dormindo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a percolar Vindo sem data pra voltar, toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar, a de Maria sempre há Uma história pra sonhar, pra sonhar